Estamos aqui de volta, como sempre começamos, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pedraltina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Sendo este, aliás, o único programa que não pede proteção para si mesmo, mas para aqueles dos quais ele fala, e por boas razões. Então, ainda estamos aqui em Bogotá, Colômbia, assistindo a acontecimentos de importância extraordinária. Esta semana saiu uma sentença judicial que condena a 30 anos de cadeia o Coronel do Exército, Luiz Alfonso Plaças Vega. O Coronel foi o comandante da operação que, em 6 de novembro de 1985, desalojou do Palácio da Justiça, um grupo de guerrilheiros do movimento M-19, que haviam sido contratados pelo traficante Pablo Escobar, para entrar lá e queimar os arquivos que o comprometiam. Uma missão nobilíssima, então, dessa gente, né? Então, os fulandos entraram lá, mataram um bando de gente, tocaram fogo nos arquivos, matando mais outras pessoas carbonizadas, e ainda usaram o palácio para fazer o seu showzinho particular. Cumprida a missão que eles tinham prometido ao Pablo Escobar, montaram lá um simulacro de tribunal, um Kangaroo Court, como se chama nos Estados Unidos, para julgar o então presidente Betancourt. Eles estavam lá fazendo o seu showzinho, em cima das pilhas de cadáveres, de documentos queimados, de cadáveres carbonizados, quando chegou ao exército, né? Convocado pelo presidente Betancourt para tirar os fulandos de lá, né? Então, o coronel Plata Vega entrou com os tanques no Palácio da Justiça, né? E desalojou os fulandos, prendeu vários, né? Ainda conseguiu resgatar duzentas e tantas pessoas que conseguiram sair vivas de lá, fora as dezenas, eu não sei o número exato, de vítimas do tiroteio, das balas dos terroristas e do incêndio, mas foram muitas, e por isso conseguiu resgatar duzentos e quarenta pessoas, saíram vivas, né? E, evidentemente, os terroristas foram presos, isso foi em 1985, né? Décadas depois, os terroristas foram anistiados e voltaram para casa. Mas, como a estratégia agora, a mudança de estratégia da esquerda aqui, passando do, do, estratégia do terror para a da sedução, não está dando muito certo, inclusive nas eleições, no primeiro turno das eleições aqui, o candidato da esquerda, Antanas Mocos, teve vinte e um por cento dos votos contra quarenta e cinco do candidato do presidente Uribe, o Juan Manuel Santos, contrariando e chocando todas as expectativas da esquerda, que estavam fazendo tamanho barulho em torno do Mocos, que parecia que ele ia se eleger papa, né? Então, os camaradas logo deram o troco. Já estavam preparando isso há muito tempo, evidentemente. Então, soltaram aí a sentença, condenando o coronel Lassas, há trinta anos de cadeia, pelo sumiço de onze das pessoas que estavam dentro do do Palácio da Justiça. Agora, você imagina a dificuldade, porque o negócio tudo pegou fogo, né? Dezenas de pessoas carbonizadas. Então, chegou onze, teve onze que, aparentemente, não conseguiram localizar. Do fato de que não conseguiram localizar onze cadáveres no meio de algumas centenas, então, concluíram que o exército havia sequestrado essas pessoas, torturado e matado. A conclusão, lógica, né? Você compreende, né? Tinha lá seiscentas pessoas lá dentro. Centenas ali morreram carbonizadas. Outros morreram à bala, né? Mortos pelos terroristas. Então, faltou onze no final. O que pode ser? É claro, quem matou os onze? O coronel Lassas. É claro, é uma questão de lógica elementar, né? Então, montaram, logo em seguida, dos acontecimentos, ainda em 86, tentaram montar um processo contra o coronel Lassas. A única que testemunha que eles conseguiram, para dar algum fundamento à suspeita, foi, vieram bem, foi um ex-soldado que estava preso, cumprindo pena pelo crime de falso testemunho. Ou seja, o carregel já é testemunha falsa oficialmente. Ele estava lá preso, então ele escreveu um depoimento dizendo que ele tinha visto o coronel Lassas Vega levar essas onze pessoas para a escola de cavalaria, enchê-las de porrada e matá-las. Então, esse depoimento foi entregue à justiça já em 1986 e os juízes examinaram e falaram, isso aqui não tem pé nem cabeça, além de vir de um sujeito curtista e muito, não é aceitável de maneira alguma porque os caras já estão condenados por falso testemunho. Como é que você vai pegar como testemunho um cara que já está condenado por falso testemunho? E nenhum, se o cara estivesse condenado por, sei lá, por crime de exploração do lenocínio, por crime de pedofilia, por crime de assalto à mal-armada, ainda é possível, mas estar condenado justamente por crime de falso testemunho. Então, tentaram montar essa farsa já em 1986 baseada nesse testemunho. Os juízes leram aquilo e falaram, quer saber, fiz testemunho no cu, isso aí não serve para nada. E o negócio foi esquecido. Também, um dos motivos para rejeitar isso foi que apareceu um outro testemunho de um sargento, se não me engano, um cabo sargento, que disse o seguinte, diz, olha, esse camarada que deu esse testemunho aí, ele não saiu aqui da prisão não, ele estava aqui o tempo todo, nós ficamos assistindo televisão e ele não pode saber nada do que ele está dizendo que sabe. Bom, então a coisa foi esquecida, mas, passados 20 e tantos anos, 25 anos, decidiram montar de novo essa farsa, essa palhaçada, sinistra, contra o coronel Plaça Vega. e usaram como testemunho exatamente o quê? Esse mesmo papel de 1986, que, primeiro, era o testemunho de um sujeito já condenado por falso testemunho, segundo, já tinha sido impugnado pela justiça. Eles desenterraram essa merda e, quanto ao outro testemunho, que afirmava que esse sujeito não podia ter observado nada porque ele estava lá na cadeia e que ia passar da noite assistindo televisão com o outro, esse foi simplesmente ignorado e jogado fora. Também tem o outro cara que, dos 11 desaparecidos, teve uma senhora que viu lá algumas das cenas do Palácio da Justiça sendo ocupado pelos terroristas e onde aparecia ela. E ela disse, olha, peraí, eu não estou desaparecido da coisa nenhuma, eu estou aqui, sou essa aí, sou eu, porra. Sabe o que fizeram com o testemunho da mulher? Ignoraram, jogaram fora. Quer dizer, esse negócio é evidentemente, é a farsa mais, na verdade, pueril, porque eu li, não li o processo inteiro, evidentemente, mas da parte que eu li, eu quando soube esse negócio, fiquei de orelha em pé, né, porque a sentença saiu dois ou três dias atrás. Temos aqui uma testemunha aqui, Félix, que dia que saiu a testemunha? Três dias, três dias atrás. Três dias. Temos aqui o Félix Sacedo, que é o diretor da Fundação Hayek, que me convidou aqui para fazer as conferências, a sentença, então saiu três dias atrás. Quando saiu, eu fiquei de orelha em pé, e já que estou aqui, eu falei aqui para o meu amigo Félix, Félix, eu quero saber desse negócio, e vamos lá conversar com o advogado do coronel, com a família do coronel, para saber que merda é essa, e descobriu que era merda mesmo, esse aqui é o pior. Então, as partes do processo que eu li no escritório do advogado Jaime Granados, são assim, de arrepiar os cabelos do cu, gente, porque, assim, olha, quando você faz uma... No Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal é escritório da advocacia, do PT, todo mundo sabe, no Brasil, esse processo não seria aceito de jeito nenhum, porque não tem nem aquele mínimo de consistência jurídica que até os tribunais de Moscou exigiriam, é um negócio pueril, boboca, e que passou por uma coisa seríssima. Pior ainda, a juíza, que passou a sentença, dona Maria Estela Rara, ainda espalhou para todo mundo que ela tinha sofrido muitas ameaças, e tão logo assinou a sentença, fugiu para a Alemanha, cercada de um aparato de segurança monstruoso, onde ele não penetrava nem mosquito. Agora, eu sei o seguinte, o coronel recebeu ameaça, a família do coronel recebeu ameaça, vários advogados que o coronel procurou receberam ameaça, todos eles receberam ameaça e ninguém está exilado na Alemanha. essa vagabunda, mentirosa, safada, que não poderia ser juiz nem de futebol, de botão. Você está entendendo? Essa mulher assina essa sentença de merda, que depois eu vou analisar mais em artigo, vocês vão ver, quando eu voltar para a minha casa nos Estados Unidos, eu vou reunir esse material escrito e fazer algumas análises, ou pelo programa, ou pelos meus artigos no Diário do Comércio, mostrando que coisa poeril que é. Quer dizer, a única testemunha é um cara já condenado por por falsos testemunhos. E pior, essa testemunha não foi ouvida novamente. Simplesmente pegaram o papel de 1986, já rejeitado pela justiça, e botaram lá como prova. Deve aparecer com uma outra prova, aparecer com uma suposta agravação, que era a conversa entre dois generais, onde transparecia que eles tinham mesmo levado os moleques para as pessoas para a escola de cavalaria e submetido as pobres vítimas à tortura. Só que é o seguinte, não tem gravação. Não tem gravação, só tem uma transcrição que ninguém sabe quem fez. Daí o advogado do coronel pede, mas cadê a gravação? Ah, não tem. Quer dizer, mas que merda é essa? Então, é claro que foi uma coisa montada, tá certo? E já devia ter sido montada mesmo, há muito tempo, mas, talvez, os próprios responsáveis pela coisa tivessem com um pouco de medo de soltar a coisa, por ser tão evidentemente furada. Mas como o Antanas Mocos perdeu feio nas eleições, então, veio logo uma vingancinha, falando, nós temos que fazer uma operação publicitária, então, vamos condenar o coronel, de modo a dar a impressão ao mundo que o governo da Colômbia é violador dos direitos humanos. Coisa que não é. Esse governo aqui, vamos dizer, ele tem tais delicadezas de coração, até para esses filhas das putas, ele dá proteção militar até para terroristas, porra. Tem aquele lá, o tal do padre Javier Giraldo, que é outro bom filho da puta, que é, lá no trabalho, para as Farc, ele vive cercado de proteção militar, ainda reclama, porra. Mas isso aqui na Colômbia já é tradicional. no livro do Eduardo Mackenzie, que se chama Las Farc, ele fracassa a dar um terrorismo, um livro espetacular. Eduardo Mackenzie, como diz outro, não é para me gambar, mas o Eduardo Mackenzie é um dos articulistas do Mídia Sem Máscara, um homem de talento extraordinário, jornalista colombiano que vive na França, e escreveu esse livro, um livro de 600 páginas, contando a história das Farc, mas ele começa com a história do Partido Comunista, colombiano, que foi fundada em 1926. E desde 1926, o Partido Comunista colombiano tinha uma peculiaridade. Existia o partido e existia a tropa armada do partido, existia uma organização armada que provocava rebeliões, fazia atentados terroristas, etc, etc. E ao mesmo tempo o partido estava sob a proteção das leis. É um negócio incrível, uma entidade protegida pelas leis que ao mesmo tempo tem uma tropa armada para praticar crime. E sendo protegido pelos seus adversários, pelos seus próprios adversários do governo colombiano, essa porra do Partido Comunista reclamava que o regime colombiano era muito opressivo, era fascista e os perseguia. E agora esse padre Gilardo faz a mesma coisa e essa dona Maria Estela está fazendo a mesma coisa. Quer dizer, está cheia de proteção militar para foder com isso um estabelecimento militar para falar mal a todo mundo e para emporcalhar a reputação de um homem que é obviamente um herói nacional. Agora, não é só vingança por causa das eleições evidentemente. O fato é que esse coronel foi investigado perguntando, perguntando, a gente descobre por que existiu tanta raiva do coronel praça especificamente dele. Porque é o seguinte, o tribunal tem um edifício de quatro andares. O coronel só entrou com os tanques, ele só comandou essa parte da entrada dos tanques para desalojar os camaradas. Ele entrou com os tanques para espalhar o pânico lá entre os terroristas e o resto do prédio foi ocupado sob comando de outros oficiais. Ora, como é que se tivesse que sequestrar alguém, por que teria que ser logo o homem dos tanques quando os sequestrados ou reféns estavam no quarto andar onde o coronel praça jamais foi? Então, se houvesse isso, quer dizer, se tivessem realmente sequestrado 11 pessoas para levar para a escola da cabalaria, não teria sido o coronel praça que ia fazer isso. Ia ser um outro cara. Estava cheio de oficial, não faltava oficial. Tinha uns 10 lá, né? Então, por que que se pegaram no coronel praça que era justamente o acusado mais improvável? É simples. O coronel praça já tinha dirigido inúmeras operações contra as Farc e outras organizações terroristas e deu prejuízo de bilhões e bilhões de dólares para esses filhos das putas. Então, está doendo no bolso até hoje. Então, evidentemente, até o jornal, do tempo que, de certo modo, aprova a sentença, diz, não, isso aí tinha que investigar e punir mesmo até o jornal do tempo. Pergunta, mas por que logo o coronel praça? se tinha tantos oficiais? Por que logo isso? Ah, está aí a resposta, meu filho, estava doendo no bolso. O coronel tomou o dinheiro dos caras, que é o bem mais sacrossanto na cabeça desse filho da puta. O que que você acha que o Pablo Escobar, o M19, as Farc gostam, né? Eles gostam de rezar? Eles ficam lá fazendo meditações espirituais o tempo todo? Não, esse pessoal só quer dinheiro, porra. Sempre foi assim. Comunista só quer dinheiro, porra. Olha, eu a minha vida inteira, eu nunca vi um militante comunista que dissesse, olha, eu vou lutar para implantar o socialismo e quando o socialismo estiver implantado, eu vou para casa para ser operário. Todo comunista, sem exceção, ele participa da revolução para ele ser dado uma infratura quando vier o socialismo. Aí tem alguém na linha, vamos ver quem é. Alô? Não passa nada. Então, vamos embora, vamos continuar. Então, é por isso que escolheram o Coronel Plaças. Daí eu fui lá no escritório da advocacia, fiz as perguntas, fui lá falar com a esposa do Coronel, porque o Coronel agora ainda, veja, é um acúmulo de absurdo. a lei determinava que, num caso como esse, o Coronel deve ser julgado por um tribunal militar e estar preso numa prisão militar. Mas acontece que, veja como é, o governo ditatorial, fascista, genocida do presidente Álvaro Uribe, acabou com os tribunais militares, quer dizer, entregou o negócio na mão dos seus inimigos. Porque o problema com o Álvaro Uribe, é um grande homem, um grande presidente, um homem de uma coragem extraordinária. Só que é o seguinte, ele acredita na democracia para todos, igualdade democrática para todos, inclusive a turma das Farc, inclusive aqueles que querem matá-lo. Chegou ao ponto dele nomear para a Fiscalia General, que é o equivalente colombiano da Procuradoria Geral, Procuradoria Geral do Estado, um homem que é adepto das Farc, porra! Eu não disse assim, né? O que eu tinha que fazer? Isso é dar a cara a tapa. Mas eu já percebi que como acontece com todos, praticamente todos os conservadores do mundo, o Álvaro Uribe não tem uma visão, estamos dizendo, do movimento revolucionário internacional como um todo. Você sabe que é que o pessoal da direita, um combate o movimento gay, outro combate o terrorismo, outro combate o abortismo, outro combate o... Cada um pega um pedacinho e ninguém quer saber da relação de uma coisa com a outra. E o Álvaro Uribe também não percebeu direito. Parece que ele já está percebendo, já viu a luz um pouco, mas agora é tarde. Quando começou a ver a luz, já estava o homem das Farc lá na Fiscalia General pondo no cu do Álvaro Uribe, entendeu? Então, veja, esse negócio é o seguinte, o pessoal da direita leva a democracia a sério, o pessoal da esquerda usa a democracia do jeito que quiser. Aqui, veja, deem uma olhada em dois sites aí. Um é palaciodejusticia.org palaciodejusticia.org E o outro é eu creio em plaças, plaças é P-L-A-Z-A-S eu é com Y-O-O não é com I não, hein? Seu senhor alfabeto. Eu creio em plaças .org Então, dê uma olhada lá que tem um resumo. E eu estou tão socado com esta merda, mas tão socado com isso, que veja, olha, eu não tenho nada a ver com a política colombiana, eu sou aqui apenas um visitante, estou aqui graças à gentileza do meu amigo Félix Salcedo, mas olha, tem um negócio que uma vez tem coisa que dá no saco, você fala, não posso dormir com esse negócio. Então, quando chegar nos Estados Unidos, vou montar uma baixa assinada internacional, não só pela libertação do coronel Plastas, que está preso lá numa prisão civil, sofrendo horrores lá, o homem está doente, porque a vida dele depois começou essa merda, foi totalmente destruída, tiraram tudo que ele tinha, só cospe na cara do homem, então o cara está passando mal e, não só, fazia uma baixa assinada petição, não só para a libertação do coronel, mas também para investigar essa dona Maria Estela Rara, essa aqui não vale o que peida, você não sabe, quem assina uma sentença como essa, baseada nesse testemunho, meu Deus do céu, vamos dizer, o senhor foi lutador em boxe, diz aqui, o senhor vai lutar com o Mike Tyson, o senhor aceita a dona Maria Estela Rara como árbitro? Não, não, porque se eu dou um dinheiro para ela, eu saio ganhando do Mike Tyson, é o que aconteceu, então, não se pode confiar em uma dona como essa, essa encenação, está aqui no jornal Ele Espectador, ela se fazendo de vítima que sofreu transaneal, olha, a proteção militar que ela teve, o coronel jamais teve, sendo o homem que é alvo das Farc, do M19, do ELN, do Pablo Escobar, tudo quanto não presta nesse país, está querendo matar o coronel, esse nunca teve um aparato de segurança, inclusive agora, que segurança tem ele em uma prisão civil dirigida por essa gente, pô, só não matam porque não interessa, agora, no meio de tudo, surge a perguntinha, sabe aquela pergunta que não quer calar? O Bruno falava, é como é a crise de identidade do intelectual progressista, a pergunta que não quer calar, mas o cu era de quem? Então, essa é a pergunta, então, a pergunta que não quero calar aqui é a seguinte, o coronel entra num lugar que está cheio de terroristas e em vez de ele prender e matar e torturar os terroristas, ele pegou quem? Quem são essas 11 pessoas? É gente que trabalhava na cafeteria do palácio, garçonete, quer dizer, está cheio de terroristas, ele conhece todos os terroristas, por que que em vez de pegar os terroristas, se é para torturar e matar? Pega os terroristas, tortura e mata. Não, ele pegou as garçonetes, porra! Você quer me explicar como é possível isso? E daí aparece uma garçonete e diz, não, eu não estou desaparecido a nada, eu estou aqui. Cala a boca, burra, você não pode falar. Aparece o outro sargento e diz, não, o cara é o tal do testemunho, ele é falso testemunho, ele nunca esteve lá, ele não pode ter visto o coronel transportar ninguém para a escola de cavalaria, por quê? Porque ele estava aqui na cadeia comigo assistindo televisão, porra! Nós estávamos assistindo pela televisão o quê? A tomada do Palácio de Justiça. Né? Daí, sabe o que a juíza Maria Estela fala? Cala a boca, fica quieto! Então, isso não é um processo, minha gente. Isso aí é uma farsa tão, assim, cínica como aquela que no Brasil montaram várias vezes contra militares, só que no Brasil eles montaram essas farsas contra militares apenas na mídia. Não tinha coragem de se legar e levar para a justiça isso aí. Por exemplo, eu lembro daquele caso que eu mesmo denunciei no Globo que a turma da esquerda, inclusive, o Caco Barcelos, né? A gente já tem o nome de Caco, porra! Puta que pariu! Né? Então, é... Esse Caco Barcelos, esse bosta do jornalismo, né? Anunciou que tinha descoberto que dois terroristas supostamente mortos num acidente quando fugiam da polícia tinham, na verdade, sido sequestrados pelo exército, assassinados pelo exército, o qual depois teria montado uma aparência de desastre rodoviário para simular a morte dos fulano, né? Então, eu investiguei o caso e vi, primeiro, desculpe, primeiro, que o soldado que o Caco tinha entrevistado como testemunha do caso, não poderia estar presente na operação porque ele tinha desertado do exército seis meses antes. Quer dizer, você esteve lá no acidente? Não, eu também não. e ele também não. Mas para o Caco Barcelos isso aí não interessa. O cara falou o que o Caco queria, ele escreve lá. Segundo, a data que o Caco Barcelos assinalava como sendo a do assassinato dos caras, não podia ser verdade por quê? Porque nas memórias do Jacob Gorender apareciam os dois personagens que eram um casal participando do assalto a banco semanas depois daquela data. Em terceiro lugar, eu vi ali nas fotografias, eles estavam num Volkswagen amassado na rabeira de um caminhão e no chão da estrada aparecia claramente a marca do pneu freando. Se eles estavam mortos como é que frearam o automóvel? Porra! Voltaram à vida por dois minutos, peraí, deixa eu ressuscitar, aperta lá o pedal, né? Então, a coisa era uma impossibilidade física total. Denunciei isso, sabe o que aconteceu? O Caco Barcelos ganhou dois prêmios do jornalismo por causa dessa merda. Então, você vai dizer, isso não é conspiração comunista, é claro que é. Foi tudo articulado, porra! Essa gente mente, inventa as coisas, ganha dinheiro com isso, ganha prestígio, troca o beijinho, joga um confete nos outros e estão lá felizes e contentes. E quer saber, quando estão entre eles, eu conheço, eu conheço essa raça, porra já, estive no meio deles. E eles riem. Eles saem, então, eles riem dos outros, querem a desgraça das pessoas e riem ainda. São todos assim. E essa mulher que condenou o coronel, plástica, essa hora está rindo. Ha, ha, enganei todo mundo, fiz de conta que foi perseguida e aqui, ganhei casa e comida e roupa lavada na Alemanha. Com o dinheiro do governo. O mesmo governo que ela quer estropear. Então, e até hoje ninguém me respondeu. Falei, olha, se eu sou o coronel do exército, estou lá encarregado de prender os terroristas, lá está cheio de terroristas e eu estou louco para expressar a minha maldade, a minha crueldade, o que eu vou pegar? Eu vou pegar as garçonetes? Obviamente não, vou pegar os terroristas. Até hoje, ninguém respondeu porque ele preferiu garçonetes. Então, tudo está assim, nós ainda vamos montar uma baixa assinada, isso aí, montar um site com tudo, tudo o que está nesses outros sites e o que também não está. E alguma coisa nós temos que fazer porque esse homem é um herói nacional da Colômbia, não da Colômbia, é um herói da América Latina, meu Deus do céu, porque tudo o que ele fez para deter esse acelerado das FARC, do M19, do ELN, Pablo Escobar, o Caralaclap, etc., beneficiou toda a América Latina. Inclusive o Brasil, o Brasil, digo o povo brasileiro, não o governo brasileiro, o governo brasileiro deve estar puto com ele. Por quê? Porque o governo brasileiro está comprometido por um documento oficial assinado em 2001 pelo seu Lula a proteger e dar apoio incondicional às FARC e outras organizações terroristas colombianas. Então, devem estar puto da vida. Mas o povo brasileiro só tem a perder com essa gente, porque é daí que vem a cocaína que está envenenando e matando os nossos clientes, porque os caras vendem cocaína na porta das escolas, se não dentro das escolas. E além disso, estão armando e ajudando os grandes grupos criminais brasileiros como o PCC e o Comando Vermelho que matem pessoas a granel, 50 mil brasileiros são assassinados por ano e mantém as grandes cidades brasileiras e São Paulo sob o regime de terror. Agora, o seu Zé Serra não se pode negar que alguma coisa ele fez para diminuir a criminalidade em São Paulo. Os números são bastante eloquentes. Porém, ele quer eliminar o efeito, mas ele não quer mexer na causa. porque quando ele fala alguma coisa ele fala do erro moral, ele nunca falou da aliança PT-Farck que não é uma interpretação minha, que é um fato estar assinado em documento oficial com a assinatura do senhor Lula que era presidente do Foro de São Paulo. Ele não quer falar disso, ele não quer falar nem mesmo do passado de terrorismo da Deus, porque terrorismo santifica. Você vai lá e pratica o terrorismo um tempo, se enche de dinheiro. Nunca vi terrorista pobre, já vi terrorista pobre, pô. Só assim, mas acontece que nem soldado que se extravia da tropa, o cara que perdeu o contato, mas logo pega o contato de novo. Vocês já viram alguma vez algum terrorista comunista ser preso sem que cinco minutos depois tenha uma rede de apoio internacional lá mobilizada à ONU, os Médicos Sem Fronteiras, como é que chama aquela outra organização? O nome dos... Jornalistas Sem Fronteiras. Jornalistas Sem Fronteiras, Repórteres Sem Fronteiras, o caralho, está entendendo? Quer dizer, Repórteres Sem Vergonha, Médicos Sem Vergonha, essa organização no mundo inteiro se imobiliza, aparece no Le Monde, aparece no New York Times, aparece na CNN, todo mundo protegendo o filho da puta. Amnistia Internacional, está aqui o Félix me lembrando. Então, isso nunca acontece. Agora, o coronel está lá preso, a mídia está achando lindo, quer dizer, não achou tão lindo assim, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar uma reclamadinha, sabe? Não é porque prenderam o coronel, porque não prenderam os outros. Reclamou que jogaram toda a culpa no coronel, como deve haver outros culpados. Ora, mas como pode haver outros culpados se primeiro, não existe sequer prova de que o crime aconteceu, porra. Quer dizer, a única prova de que o crime aconteceu é o depoimento de um cara já condenado, está certo? Depoimento que não foi sequer renovado entre as testemunhas, não foi interrogado agora, nem pelo vice e muito menos pelo advogado da parte contrária. A testemunha está sumida, ninguém sabe onde está o cara. Então, a base da condenação é primeiro o testemunho desse filho da puta, segundo, uma gravação que não existe, da qual ninguém tem acesso ao original, que só tem a transcrição que não se sabe quem fez. Então, que prova tem que aquela conversa foi entre generais mesmo? Pode ser de qualquer um, e se você não pode reconhecer a voz do cara, como é que você vai saber? A transcrição não tem voz nenhuma. aparece lá um cara com uma transcrição e diz, olha aqui, temos a confissão do Olavo de que foi ele que assaltou o trem pagador. Está lá o Olavo, dizendo, o Olavo também diz, papapá, está só escrito, não tem voz do Olavo por nenhum. É isso que ele está aceitado. E, vamos dizer, as evidências contrárias, como essa mulher que diz, eu não estou desaparecido da coisa nenhuma, estou aqui viva, isso aí não interessa. o depoimento do outro que diz, não, o cara não estava no lugar dos acontecimentos, estava aqui na cadeia assistindo televisão comigo, também não interessa. Então, é o caso mais óbvio de cerceamento da defesa e de falsificação. Eles estão falsificando o documento, evidentemente. Então, isso realmente não pode ficar assim, porque um dos objetivos dessa putaria é ter uma repercussão no Congresso americano. porque se o Congresso americano começa a achar que o governo Uribe é como outros governos da América Latina que viola direitos humanos, então, acaba o apoio americano ao governo da Colômbia. Daí, o que acontece? O exército do seu Chaves, que já está pronto para invadir essa porra, fica muito mais forte e invade. E daí, as FARC e Foros de São Paulo dominam o continente inteiro militarmente. Não é só politicamente como dominam agora. Então, é exatamente isso que essa putada quer. Tem alguém na linha? Deixa eu ver. Alô? Alô? Sim? Alô, é o Olavo? Eu mesmo. Oi, Olavo. Aqui é o Alexandre. Eu estou ligando aqui de Santa Maria do Rio Grande do Sul. Maria, velha terra. Gosto muito daí. Tudo bem? Eu não sou daqui, eu sou carioca, mas estou aqui, sou professor aqui. Sim. Eu tenho algumas poucas perguntas aqui para te fazer e acho que não vou ter muito problema aqui com a questão do dinheiro porque eu estou falando pelo Skype. Eu acho que isso aqui deve gastar pouco, não sei. Mas é o seguinte, eu não sei como é que você faz se eu pergunto logo as duas perguntas ou se eu vou uma por uma. Rápido, porque nós não temos muito tempo. Ok. Eu queria saber o seguinte, onde eu posso obter documentos comprobatóricos da relação de compromisso do que tem uma charte? Os anais do Foro de São Paulo estão disponíveis na internet? Como é que a gente vai para saber aquela questão que você acabou de falar da assinatura do Lula de compromisso com ele? Alô? Sem máscara, isso está publicado integralmente. Que nós... É. Está escrito com... Está publicado. Acho que caiu a ligação, mas vou continuar respondendo a pergunta. Não, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo. É tomida sem máscara. Nós copiamos... Veja, nós copiamos essas atas do site do próprio Foro de São Paulo. Site que logo em seguida foi desativado, ficou sumido por seis meses e depois voltou com praticamente nada. Vou ter que ver com uma versão higienizada. Mas ainda houve tempo. Nós também copiamos isso do site que chama archive.org. Só que agora a maior parte do que nós copiamos já não está mais no archive.org. Quer dizer, você vê que é uma organização que apaga as pistas da sua própria atividade. E em segundo lugar... Isso está disponível no nível sem máscara, então? Eu já publiquei as provas, porra. É que no Brasil não adianta. No Brasil o documento escrito não adianta. Olha, teve um antropólogo chamado Luiz Marim. A especialidade dele é antropologia empresarial. Então ele estuda a conduta das pessoas nas empresas. e a pesquisa ele comprovou que aviso escrito no Brasil não funciona. Tem assim, tem um aviso escrito não mexa nessas caixas porque é explosivo. Você passa uma circular. Daí vai lá o neguinho mexe e o negócio explode. E ele ainda está reclamando porra, não me avisaram nada. Então, no Brasil só funciona o que você vê com os olhos da cara. Coisa física. publicar documentos no Brasil não adianta. Então, toda hora a mesma coisa. Cadê as provas? Cadê as provas? Já publiquei as porras das provas. Estão lá. Não estou reclamando de você, não. Você está inocente da história. Tem gente que inclusive já leu mas não entra na cabeça. Está lá escrito prestamos solidariedade integral e o negócio é assinado pela unanimidade da Assembleia sobre a presidência do seu Lula. Bom, segunda prova. dois discursos do Lula explicando qual foi a atuação do Foro de São Paulo dentro da Venezuela. Já houve uma intervenção direta e decisiva do Foro de São Paulo dentro das eleições e do referendo na Venezuela. Contando a história toda e ainda confessando que era uma atividade clandestina. Quer dizer, nós fazíamos tudo de modo que ninguém percebesse do que nós estávamos falando. O filho da puta já confessou tudo. O lugar dele tinha que estar na cadeia faz muito tempo. Porra! Quando é que eu vou ver? Agora, chega lá o Zé Serra. A revista é a nossa com a filha de São Paulo que deram 5 milhões de dólares. Sim, mas o caso do 5... Está aqui o Félix me lemrando do caso dos 5 milhões de dólares. O que aconteceu? O Oliveira Medina que era agente das Farcas que ele confessou numa festa que tinha trazido 5 milhões de dólares das Farcas para a campanha do Lula. Daí, no dia seguinte, já todo mundo se apressou a dizer não, ele está apenas contando garganta. Enfim, não houve não é que não houve provas. O general que ela disse o Xará Félix, não sei das quantas, como é Félix ou o que que chamavam o homem? Félix do caralho, sei lá. Sentou em cima do processo e não deixou investigar. Era o homem que era da ABIN, Associação Brasileira de... Como é? Não é Associação, é Agência Brasileira de Ininteligência. Está certo? Olavo, uma pergunta só mais, rapidamente, sobre esse assunto. Eu estava lendo num artigo de 2008 na Rua de São Paulo que o PT teria impedido a participação das partes em reunião do Fundo de São Paulo em 2005. Isso é verdade? Então, é 2008, durante os oito anos participaram, não só participaram de todas as reuniões, na condição de membro com todos os direitos, mas foram apoiadas ativamente pela unanimidade da Assembleia. Quando você vai fazer reunião no Brasil, acontece, o que que aconteceu? Que nesse ínterim eu já tinha publicado o negócio, já tinha denunciado publicamente, já tinha armado o maior barulho em torno da coisa. Então, o Sr. Lula falou, bom, é melhor as FARC não vir aqui, senão vai dar rolo. Então, pediram para as FARC, mas as FARC não foram, porra. Não foram, mas, olha, dizer que o PT impediu, impediu o caralho. Por quê? Porque as FARC concordaram inteiramente e mandaram comunicações, mandaram cumprimentos, trocaram beijinhos, está certo? Então, foi tudo um acordo entre amigos. E, na verdade, as FARC só não foram, quer saber, por causa deste que vos fala, fui eu, está certo? Foi o rolo que eu armei, que fez o governo pedir para as FARC não irem. Agora, a interpretação da Folha de São Paulo, aquilo lá, pô, meu filho, não limpe a bunda com a Folha de São Paulo, porque ela vai falsificar o seu cu. Está entendendo? Tá bom. Olavo, eu queria saber se eu posso fazer uma outra pergunta aqui sobre um outro assunto, rapidamente. Rata. Você podia explicar qual a influência da homotopsicologia do Antônio Meneguete sobre a política brasileira internacional? Eu pergunto isso porque a sede brasileira desse grupo que fica aqui ao lado é protegida por homens mais armados para a política e que me parece estranho se a gente considera que o Meneguete descreve seu conhecimento como ciência. Além disso, ele abriu uma faculdade no Brasil que já foi reconhecida pelo MEC. Enfim, toda a informação que você tiver a respeito é bem-vinda. Ele, para fazer uma conferência nova hora, fui, com tudo pago pelo Antônio Meneguete, e justamente por isso a partir daí eu não quis mais nada com o Antônio Meneguete porque antes de conhecer a figura eu tinha um certo respeito por ele. Daí perdi completamente. Aseguro para você o seguinte, eu não sei como está o estado atual da organização dele. É um negócio fervoso mesmo. Aseguro para você, o Antônio Meneguete é um gênio incomum da psicologia. Só que, em vez de praticar a psicologia como ciência, ele decidiu praticá-la como picaretagem que dá muito mais dinheiro. Porque se ele fosse fazer tese universitária sobre as ideias dele, ele ia ganhar apenas o salário de professor. E se ganhasse o prêmio Nobel, ganharia apenas um milhão de dólares. Um milhão de dólares para ele é bosta. então o banheiro dele tem o rolo de papel higiênico é uma série de notas de mil dólares promando um milhão de dólares. Ele não precisa disso. Então ele escolheu, ele falou, olha, o que eu posso fazer? Posso ser um grande cientista pobre ou posso ser um grande picareta bilionário. Ele optou por essa última. Quer dizer, é um gênio que vendeu a alma. Está certo? E negar a alta qualidade intelectual do Meneguete não posso, mas negar a sua baixa qualidade moral também não posso. Está certo? Eu não sei como está a organização dele. Deve estar metido em tudo. Porque naquela época já tinha alguma influência na ONU. Que ano foi isso? Janeiro de 2001. Janeiro de 2001. Ele já tinha alta penetração na ONU. A ONG dele já era reconhecida. Que tem esse negócio de ONGs associadas à ONU. A ONG dele já estava associada à ONU naquela época. Imagina agora, decorrer os nove anos, quanto dinheiro não rolou, quanta picaretagem não se fez. E quanta influência polícia maligna não se espalhou aí pelo mundo? É horrível dizer que um monte de políticos brasileiros vêm aqui frequentar o centro dele. Opa, graças a Deus, acabou o Skype. Mas que inferno. Olha, quem ligar o Skype vai lançar uma maldição. Quem ligar o Skype vai pegar uma hemorroida. que você vai sofrer todos os dias. Cada cagada sua será inesquecível. Tanto que você vai sofrer. Vai ser imagem do inferno. Então, não é nada pessoal contra o Alexandre, mas contra o Skype em geral. Então, agora, nem por isso, apesar de todas essas graças que houve com o Coronel Plácio, merda, não parou de acontecer no mundo durante a semana. Aqui, no ônibus dele saiu um negócio assim de arrepiar os cabelos. Um sujeito que trabalhou como como é que chama escriturário? Trabalha na eleição? Mesário, mesário, mesário. Na cidade e condado de Onolulu em 2008. E ele disse o seguinte, disse, olha, aqui não tinha nenhuma certidão de nascimento do Barack Obama, porra. E pior ainda, a certidão integral, aquela long form, como eles chamam, que é emitida pelo hospital, simplesmente não existe nesse estado. Ou seja, se existisse, teria sido mostrada ao como é que se diz? Ao colégio eleitoral, não, ao tribunal eleitoral, e apareceria, estão na mão lá, do cara, do cara, aqui não tem nada. E o sujeito está desafiando as pessoas a mostrar isso aí. Acontece, ninguém vai mostrar porque a coisa não existe. Ou se existe, está aí mais um motivo ainda para não mostrar. Porque alguma coisa, se existe essa certidão, que provavelmente não existe, mas se existe, alguma coisa está escrita lá que não pode ser mostrada. tanto que o Barack Obama gastou 2 milhões de dólares para esconder o documento. A imprensa inteira fez, vamos dizer, um cerco de terror psicológico contra quem quisesse ver a certidão. E por fim, a governadora do Havaí baixou uma lei. É proibido ver a certidão de nascimento do Barack Obama. Quer dizer, é um círculo de defesa, né, é um muro de proteção como jamais existiu. ou seja, um documento que todos os candidatos presidenciais sempre mostraram, de repente, se torna proibido, não se pode ver. Então, é claro que tem mentira nesse negócio e é claro também que eles não vão conseguir esconder essa porra para sempre. Isso é impossível. Eles podem comprar juiz, comprar ou intimidar juiz, como queiram, está certo? Porque, essa altura, o procedimento, a máquina de intimidação está montada nos Estados Unidos e está funcionando. Já vou dar um exemplo aqui para vocês. não vou dar um exemplo, não, vou dar já, também saiu no wallet dele isso aí. Vocês lembram os caras dos Panteras Negras que na eleição cercaram lá uma zona eleitoral e não deixavam os eleitores votarem, tanto com os porretes de metal na mão. Saiu um vídeo no YouTube, o cara lá votar, parece um negão de dois metros e meio com um porrete de três metros e meio. Porque ele desistia de votar, evidentemente, tinha todo mundo embora. Então, naturalmente, houve um processo para esse cara e o Departamento de Justiça repentinamente suspendeu o processo. Quando se foi investigar, aqueles caras que dormiam no Panteras Negras estavam cheios de amigos nos altos postos do Departamento de Justiça. Então, quer dizer que a intimidação tornou-se um processo normal, legal. Você pode ir lá na zona eleitoral com um porrete e não deixar os caras votar, pô. Isso é a iniciativa, vamos dizer, do governo americano de proteger os caras e tirar eles da reta. Então, se pode fazer isso, por que não pode intimidar o juiz? Veja que todos os juízes aos quais o caso da certidão de nascimento do Obama foi submetido, nenhum se pronunciou sobre a matéria do processo. Nenhum. Todos se apegaram a algum motivo formalista para tirar da seringa, para não ter que julgar o processo. Olha, isso aí o meu pai, meu pai que era advogado criminal, já falava isso quando era pequeno e eu não acreditava. Ele diz, olha, primeira preocupação do juiz é com o seu próprio cu. Ele diz, os juízes podem não ser parciais em favor das partes do processo, mas são sempre parciais em favor de si mesmo. Então, podendo dar uma sentença inócua ou transferir o abacaxi e 99% dos casos vão fazer isso e é o que os caras têm feito. Se apega a algum preceito técnico, não da lei criminal, mas da lei processual e não julga o processo. Passa adiante. E assim estão jogando, passando o abacaxi para adiante. Até o último foi o juiz, Clarence Thomas, até o Clarence Thomas que é o juiz negão, está certo? Que é um dos grandes americanos que estão vivos ainda, ainda tem grandes americanos vivos, Clarence Thomas é um deles. Ele disse, ele se mostrou envergonhado de que a Suprema Corte não tem examinado esse caso até agora. Ele falou, nós temos que examinar isso aí, é claro que tem que examinar, uma coisa dessas não pode ficar assim, como é que você pode botar na presidência um cara que você nem tem prova de que o cara é americano, porra? E ademais, você não pode esquecer, o pastor David Manning conseguiu provas documentais e testemunhais de que o Barack Obama jamais esteve na Universidade de Colômbia, onde ele disse que estudou. Então, quer dizer, a vida do cara é um mistério e todo mundo tem que aceitar o mistério, não pode fazer pergunta. Se você faz pergunta, cadê a certidão de nascimento? A pessoa olha pra você, você é paranoico, você é louco, nós vamos botar você no hospício. Então, daqui a pouco só vai ter gente razoável no hospício. porque fora é aquela coisa que você não pode fazer pergunta. Veja aí o caso do coronel Terence Lakin. Ele disse que ele não pode obedecer a ordem da presidência e não tem certeza que o presidente é legítimo. Então, fizeram lá um corte marcial. Então, na audiência preliminar, que a audiência preliminar ainda não é o julgamento do processo. Na audiência preliminar, ele pediu então a busca dos documentos comprovatórios. O que que o juiz encarregado, o oficial encarregado fez? Não, não vai ter busca. Não pode investigar documento. Então, o coronel não pode defender, porra. Daí ele falou, quer saber, vamos tomar no cu enquanto vocês no tribunal. Ele vai esperar o julgamento efetivo e lá ele vai armar o barulho dele, exigindo novamente a busca dos documentos, inclusive, e principalmente a certidão de nascimento do Barack Obama. Porque se o cara não provar que é americano, então, o coronel tem razão, não queria obedecer a ordem. Esse aí é outro herói nacional americano. Ainda tem gente séria nos Estados Unidos, tem o Clarence Thomas, tem o coronel Terence Lake, tem muita gente boa, que no Brasil está faltando. no Brasil tem uma crise nacional de culhões, crise, escassez absoluta e alarmante de culhões. O sujeito que no Brasil chega a ter meio culhão já é um afortunado do destino. Então, você pode contar, vocês não vão ver dois em ninguém. Agora, aqui, eu estou falando há anos, há anos, estou dizendo o seguinte, o Príncipe Charles da Inglaterra é um agente islâmico, ele trabalha para o islâmico, digo para você, ele é membro de uma tarica, Organização Esotérica Islâmica. Eu sempre conhecia o sheik, conhecia o guru dele, sou Martin Lings, que tinha o nome islâmico de, peraí, peraí, Sheik Abubak Sirageddin. Não nega que o Martin Lings fosse um grande homem, grande escritor, grande cabeça, mas era um agente islâmico, obviamente. Então, outro membro da mesma tarica que é o filósofo Seyed, você e Inácio, não nega que seja um gênio, intelectualmente eu tenho o maior respeito por ele, mas, todo esse lado oculto da política, essas manobras ocultas, não merecem o meu respeito de maneira alguma, porque eu sigo aquilo que o Cristo disse. Tudo tem que ser falado em público, na lata e nada de oculto. O negócio que é oculto já não presta, tanto que no meio tem a sílaba cu. Então, o que é oculto está no cu. Então, coisa boa não é. Do cu, assim, não é bom nem o que sai e muito menos o que entra. Cuidado com isso, minha gente. Então, naquela, o filósofo, cedo, você nasce, 20 anos atrás, escreveu um livro que se chama The Encounter of Man and Nature, publicado, aliás, no Brasil, numa tradução meio capenga pela editora Zahar, com o título Homem e a Natureza. Eu, quando li esse livro, fiquei impressionadíssimo, porque ele dizia, ele partia da existência de um negócio chamado crise ecológica, que até hoje não sei se existe e acho que não existe. e dizia que a culpa da crise ecológica era da perda da espiritualidade no Ocidente, porque no mundo medieval, o pessoal tinha uma visão espiritual da natureza. Quando se perdeu isso, tudo ficou mecanizado, a natureza virou apenas matéria-prima para a indústria e daí fudeu. O argumento era até bonito, só que, depois eu vi que o argumento está parcialmente certo no que diz respeito ao Ocidente, quer dizer, essa perda da espiritualidade na natureza, de fato, causa um desrespeito geral para a natureza, sem sombra de dúvida. Porém, quem eram os islâmicos para falar disso? Porque no mundo inteiro, o lugar que existe mais equilíbrio entre o homem e a natureza é o Ocidente. Vocês viajem pela Europa Ocidental, vejam as cidadezinhas do interior da França, do interior da Alemanha, do interior da Alemanha, maior integração, maior equilíbrio entre o homem e a natureza não é possível. agora vocês vão ver o que se passa na China, o que se passa na Índia, o que se passa na Rússia, o que se passa nos países e os anos, que é um desastre ecológico total. O desastre ecológico está lá, não está aqui, porra. Então, embora a tese do o seio de você ecológico estivesse certa em si, ele estava se prevalecendo de uma verdade para passar uma mentira. A verdade é, a crise ecológica tem, na medida em que ela existe, ela tem algo a ver com a perda da espiritualidade da natureza. Muito bem, seu Nascio, está certo. Só que ele se prevalecia disso para fingir que o Islã tinha autoridade para passar pito no Ocidente sob esse aspecto, coisa que não tinha de maneira alguma. Então, passados 20 anos da publicação desse livro, que notem bem, é de um indivíduo que era membro da tarica, chefiado pelo Sr. Marginin, que na época era chefiado pelo Fritz Ocfone. Passados esse tempo todo, o príncipe Charles, que já deu bandeira de ser o maior protetor da invasão islâmica, e que eu sei que é um membro da tarica, sei porque eu sou testemunha, eu vi a coisa começar, e aliás, não era só o príncipe Charles, tinha muita gente importante nessa tarica. O Aga Khan, o homem mais rico do Oriente, era membro da tarica. Ele chegava lá, o sheik passava-lhe um pito, e aquela boca burro, o sujeito se o senhor se o senhor, que discípulo obedece ao sheik. Então aparece o príncipe Charles dizendo, para salvar o mundo, temos de seguir o caminho islâmico. Ou seja, repetindo a tese do Seyed Cosseinácio, 30 anos depois, quando já se provou que ela está furada. Então o cara está dando bandeira de que ele está, ele é pró-islâmico. Por quê? Se eu passei membro da tarica, bom, nessa tarica deles, eles não tinham só grupos muçulmanos, tinham grupos católicos, ortodoxos, protestantes, budistas, e no meio, o Frito Afron, posando como se fosse um papa interreligioso, papa de todas as religiões. Então, fosse qual fosse a religião originária do sujeito, ele estava trabalhando para o projeto islâmico. Qual era o projeto islâmico? O projeto que o Suom anunciou ao voltar da Argélia nos anos 50, dizendo, vou islamizar a Europa. E o sujeito, com esse propósito, e chefiando, tendo poder sobre centenas de intelectuais, políticos, banqueiros, bilionários, etc, etc, é claro que o sujeito está fazendo isso. Ele foi o grande responsável, arrombou a porta da Europa para a invasão islâmica que veio depois. Os analistas políticos comuns não sabem essas coisas porque não estudam. Então, está aí, eu estou dizendo faz anos que o Príncipe Charles é agente islâmico. Outra coisa que eu estou dizendo há anos, você vê, agora apareceu no Wall Street Journal um artigo da Merrill Grady dizendo que ah, o Lula é anti-americano. eles descobriram que merda vede, porra, eu estou dizendo isso faz anos, inclusive para Merrill Grady. Mandei, conversei com ela para o telefone um monte de vezes, ela me telefonava pedindo informação sobre o negócio do Brasil, ela aceitava, quando eu chegava no negócio do Lula, ah não, o Lula é intocável. Então, agora já se revelou que o Lula não era aquilo que eles diziam, era o, novamente, era o que eu dizia. E quero encerrar esse programa prestando aqui minhas homenagens próximas ao professor Orlando Fedeli com o qual eu tive minhas discussões, minhas desavenças, mas que, sem dúvida, é um batalhador cristão, um homem sincero e tenho a certeza de que ele repousa nos braços do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.